Ok, então nessa aula eu estou imaginando que vocês, bom, a gente já viu toda a parte de como usar o Eclipse, o Java, etc, etc. E agora a gente vai dar uma introdução rápida a coisas do Java que são iguais ou parecidas com o C. Qual é a ideia? A ideia é que vocês rapidamente comecem a fazer código em Java baseado no que vocês já conhecem da linguagem C. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, isso aqui é só a legenda do que eu vou mostrar, né? Quando eu botar o menor maior não é para transcrever literalmente, é quando eu quero indicar alguma coisa. E o azul quer dizer opcional. Então a primeira coisa no Java, que é muito parecido com o C, é a declaração de variáveis. Se vocês conseguiram entrar no notebook lá que eu indiquei, lá no Java to learn, tá certo? Então não é isso. Deixa eu ver. Bom, deixa eu entrar de novo, vai. Já, ah não, é que eu quero ver se o notebook ele, ele está rodando. Então aqui no Java to learn tem esses binders aqui, vamos ver se algum deles abriu para mim. Tá? Pelo jeito não. Vocês tomaram conta de todos os servidores disponíveis e ele não está abrindo nenhum para mim. Deixa eu ver se eu consigo entrar em algum aqui. Bom, então, uma vez que você está aqui dentro do binder, tá? Como no meu não está abrindo, abriu um aqui, oba, é, muito bem. Notebooks, eu vou entrar aqui em PT e eu vou entrar aqui em Java, tá certo? Básicos, vocês vão acompanhar comigo nesse básicos aqui, tá certo? Então nesse básicos eu inclusive, é, ah, vai me dizer que caiu aqui, será? Deixa eu ver se ele está rodando. Connecting to kernel. Não, ele não está rodando. Ah, eu consegui um outro aqui agora. Deixa eu tentar esse aqui. Bom, vamos ver se ele vai, certo? Então, é, como eu falei para vocês, aqui inclusive está tudo documentado, tá gente? Esse kernel do Java, né, ele simplifica as coisas para o aprendizado. Então ele permite que você foque, por exemplo, nos comandos que você vai dar, sem precisar se preocupar agora em declarar função ou classe, tá certo? No mundo real, você não vai conseguir escrever desse jeito. Aqui ele foi criado para você criar um ambiente interativo e testar as coisas, né? Então você está vendo o system.alt.println que eu mostrei, mostra alguma coisa na tela. Se eu der um play aqui, ele vai rodar, né? Aquele esquema que eu falei, ele compila lá no servidor e mostra o resultado. E você pode mudar o código aqui, que ele vai rodar diferente. Tudo bem? Bom. Então eu falei para vocês que no Java, a declaração de variáveis, ela é como o C. Você coloca o tipo, o nome da variável que você quer e você já pode inicializar ela na hora que você declara dessa maneira. É como vocês fazem na linguagem C, tá certo? E tem uma coisa aqui no Java é um facilitador e que depois a gente vai estudar em mais detalhes. Mas é que ele faz algumas conversões automáticas. Você não precisa pedir para ele converter, tá certo? Por exemplo, essa variável é inteira. E eu dei um system.alt.println, uma string concatenado com uma inteira. Ele vai entender que ele precisa converter essa inteira em uma string para concatenar e sair o resultado. Tá certo? Esse tipo de concatenação, ela não é fácil de fazer no C, por exemplo. Tá certo? Mas é mais fácil de fazer no Python. Tudo bem? Então, ela fica ali no meio do caminho. Nesse sentido, ela não é exatamente igual ao C, tá? Bom, então, quais são os tipos de variável que o Java tem? Eles são muito próximos ou são inspirados nos tipos de variáveis que a linguagem C tem, tá? Byte, short, int, long. Na maioria dos casos, nessa disciplina, isso não vai importar tanto se você vai usar byte, polong. Geralmente, eu uso int. Ele vai atender bem as nossas demandas inteiras aqui da disciplina. Tá certo? Ponto flutuante tem o float e o double, que segue uma lógica muito parecida com o C. Caractere tem o char também, igual ao C. E o boolean, tá? Tem um cara que é diferente do C. Completamente diferente. Que é o string. Então, no C, o string é um vetor de caracteres. Tá certo? Terminado por contra-barra, pelo zero absoluto lá, né? É, o que a gente chama contra-barra zero lá, que é o zero absoluto. E você tem que usar um monte de função pra ficar manipulando aquele negócio ali, tá? Vocês estudaram o C ou o C++? O C puro, né? C. É. Então, se você quiser atribuir strcpy, comparar strc... Aqui não. Eles fizeram um processo pra tentar simplificar o máximo uso da string. Então, eles têm um tipo string. O tipo string é o único que tem o S maiúsculo. Tá certo? Ah, mas André, por que ele tem o S maiúsculo? Vocês vão entender mais pra frente por quê. Na verdade, no fundo, ele é uma classe disfarçada. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque ele é uma classe disfarçada que tem uns comportamentos especiais. Então, é muito difícil vocês entenderem agora o malabarismo que o Java faz. Por enquanto, vocês só precisam saber que ele, somente ele, vai ter o S maiúsculo, porque em Java, as classes, elas usualmente começam com letra maiúscula. Tá certo? Tá. Então, vamos lá. Se a gente vier aqui, vocês vão ver que, então, eu tenho esse tipo string, né? E tem várias coisas que eu consigo fazer com esse tipo string. Tá certo? Bom, eu declaro como string e a atribuição é direta assim, ó. Tá? Eu consigo concatenar string simplesmente somando elas. Eu concateno a string. Tá? Ou, eu quero concatenar um literal com uma variável string. Eu concateno assim. Tá certo? Bom. Como é que eu sei o tamanho de uma variável? Tá certo? É... Deixa eu ver se aqui eu falo. Não. O tamanho de uma variável, ele é definido por esse, essa função ponto length. Então, se você botar ponto length, o nome da variável que tem string, ponto length, ele vai te dizer qual é o tamanho daquela variável. Certo? É... Como é que eu comparo duas strings? Essa é a única coisa que eu acho chata no Java. Você não pode comparar com igual, igual. A gente vai ver que a gente compara a maioria dos tipos simples todos com igual, igual. Como no C. Menos a string. Tá? A string, você tem que usar duas funções. Certo? Que são a Equals e a Equals Ignore Case. A diferença é que a Equals, ela compara literalmente e você tem que respeitar as maiúsculas e minúsculas. A Equals Ignore Case, ela compara, mas ela não leva em conta se é maiúscula ou minúscula. Tá certo? É... Bom... O que mais? Você tem funções para converter de string para um dos tipos de dados. Por exemplo, eu quero converter de string para inteiro. Eu tenho esse integer.parseInt. Ah, mas por que um integer com I maiúsculo, ponto, parseInt e a string que eu quero? Por enquanto vocês vão ter que aprender só a usar. Depois vocês vão entender por que é isso. É porque tem várias coisas. É... O cast, basicamente, por exemplo, imagina que uma variável x é double, né? E você quer atribuir o double para uma variável float. Certo? Se você tentar só fazer y igual a x, o Java tenta fazer conversão automática, mas tem casos que ele não aceita diretamente porque ele está vendo que tem alguma coisa que pode dar errado. Por exemplo, o double, ele tem mais precisão do que o float. Se você atribuir, o Java vai dizer assim, eu não... Se eu tentar converter automático, eu posso ter perda de precisão, porque o double tem mais... Então, ele não aceita automaticamente fazer. Agora, se você colocar um cast, como esse que vocês estão vendo aí, ele vai entender que você sabe o que você está fazendo, tá certo? E está dando carta branca para ele fazer, ele faz. Pode ser que na hora da execução tenha um problema, que ele não gostaria, né? Mas, pode ser. Tudo bem? Então, eu consigo usar cast, por exemplo. Aqui é uma função, que depois eu vou mostrar. Depois eu mostro as histórias do cast em função. Vamos ver aqui, seguir aqui, tá? Então, aqui vocês estão vendo... Eu estou comparando esse nome completo, se ele é igual a Kinkas, né? E se ele é igual a Asdrubal Silva. Então, a coisa aqui está meio que by example. Eu estou com os exemplos prontos para vocês virem vendo como se usa as coisas. Eu estou indo muito rápido, porque essa primeira parte é só uma espécie de comparação, tá certo? E é muito mais sintaxe do que entender alguma coisa. São coisas que vocês já sabem programar, só que vocês têm que aprender a sintaxe do Java. Mas, se alguém quiser interromper ou tiver alguma dúvida, é só falar. Então, o if, o if, ele é igual ao if do C, tá? Então, você tem que botar if, você coloca a condição entre parênteses, obrigatoriamente, como o C faz também, tá certo? Toda parte da construção da expressão é igual ao C. O igual, igual, para comparar, C é igual. O and com dois i comerciais. Então, toda parte do if, eu vou pular isso aqui ainda, porque envolve função, tá? Aqui tem uma parte de saída de dados, que é o System Out Print Line. Deixa eu ir para o if, depois eu volto, vai. Então, você coloca if, uma condição e um bloco. Ou if, condição, bloco, else, bloco, tá? Na condição, os parênteses são obrigatórios, tá certo? E a mesma regra do C, você pode colocar dentro do if só uma instrução, se você quiser. Aí você bota a instrução ponto e vírgula. Se você quiser mais de uma instrução, você é obrigado a usar chaves, tá certo? E cada instrução dentro das chaves vai ser encerrada por ponto e vírgula. Isso aí é o C básico, que vocês já conhecem, que é a mesma regra, tudo bem? Tá, então, é como vocês estão vendo aqui, olha. Tá vendo? Aqui eu tenho só uma instrução. Aqui eu gerei um valor aeratório para A, um valor aeratório para B. Eu dei uma instrução aqui e imprimi os dois valores, né? E depois eu imprimi os dois valores e depois eu imprimo uma hora entre eles, tá certo? Tá, mas deixa eu mostrar aqui no slide duas coisas que eu meio que passei batido aqui, né? Então, a saída no console, ele tem o systemout.println, que eu tenho usado aqui com vocês. E ele também tem o systemout.print. O print é quando eu quero imprimir e continuar na mesma linha, tá certo? E o println é quando eu quero imprimir e ir para a linha seguinte, tá certo? É basicamente isso, tá? Isso aqui é como se faz entrada de dados, mas no Jupyter a gente não vai fazer entrada de dados, porque eu não consegui fazer funcionar. Depois eu posso mostrar como é que usa isso no Eclipse, tá? Bom, tem uma coisa que não está aqui nos slides, mas está aqui no Eclipse. É que o Java, ele tem o if inline, tá certo? Que é igual ao if inline do C. Vocês usaram o if inline do C? Sim ou não? Então, o if inline é quando eu quero que o if, ele aconteça dentro de uma expressão ou de uma sentença ali. Eu não quero fazer um comando if separado. Então, o if inline, ele funciona assim. Você tem que botar entre parênteses a condição que você quer, seguida de uma interrogação. Aí você vai dizer qual é o valor que vai assumir a expressão se for verdadeiro. Dois pontos. Qual é o valor que vai assumir a expressão se for falso. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ele vai mostrar quem é o maior entre os dois. Tudo bem? Oi? Tem, ele tem umas formas de formatar as coisas, tá certo? Não é a mesma coisa que o printf lá do C, mas ele tem uma forma de formatar sim, tá certo? É o C que se pontual a gente põe o printf, que é o printf. Hã? É igual ao printf, porque ele só troca o printf por printf. É igual ao C. Ele tem um printf. É só pra acabar de repetir por época. Mesma coisa. A mesma coisa eu não sabia. Então, ele tá falando aqui que tem um printf. Eu nunca usei. Agora, tem um outro jeito do Java, próprio do Java, de formatar. Tá certo? É porque, no fundo, o que eu vou mostrar é o seguinte. No Java, a gente usa o console só pra ensinar. Ou pra ensinar, ou pra fazer log quando você tem um negócio que roda no servidor. Mas a gente não faz sistema interagindo com o console. Então, eu conheço o console, mas nunca uso muito o console. O console eu só uso pro basicão. Mas tem um jeito de formatar. E tem o printf, conforme ele falou ali, que eu não sabia. O Java, ele tem o switch, igual ao C. Tá certo? Então, é a mesma ideia. Você coloca switch, a variável que você quer avaliar entre parênteses. Case, o primeiro valor que você quer. As instruções e tem que ter o break. A mesmíssima regra do C. Certo? E aí tem um default que vai ser chamado se nada acontecer. Tá certo? Então, a expressão tem que resultar em um valor que tem que ser um desses valores básicos aqui. Não pode ser string, por exemplo. Tá? Então, você tem que tomar cuidado. Porque quem usa JavaScript, por exemplo. JavaScript também é inspirado no C. Mas quando você dá o case, o switch, ele libera, cancela e você pode usar o que você quiser. No Java, não. Ele é um pouco restrito, que nem o C é restrito. Tá? Então, não dá pra usar string. Tem que ser algum tipo numérico ou enumerado e tal. Ele é meio... Né? E cada opção vai ter que ser uma constante. E você é obrigado a usar o break. Então, é exatamente a mesma lógica. Aqui tá um exemplo. Bem bobão. Do dia da semana. Tá vendo? Tá usando o set case. Novamente. Eu tô indo bem rápido. Porque a gente só tá fazendo o mapeamento do C pro Java. Tá? While do... Não. While and do while. Igual. Igual. Ao C. Tá certo? Você pode usar as estruturas do mesmo jeito. Tanto o while, o do while, quanto o for. É igual. Certo? Do mesmo jeito. Tá? Então, você vai ver aqui exemplos. Esse é um do while. Tá vendo? Vocês vão reconhecer que é a mesma coisa que o C. Esse aqui é um while. A mesma coisa que o C. Aquelas mesmas regras que o C tem. É só uma instrução dentro dele. Ou se você tiver mais de uma, tem que ter chaves. Tá certo? Esse aqui é um for. Vocês vão ver que é a mesma coisa que o C. Tá? Mesma regra. Tá? Tudo bem até aí? Tá? Então, a gente vai reduzir o nosso curso. Só a aula de hoje. Vocês aprenderam Java. Vão pra casa. Não, brincadeira. Tem mais coisa ainda, tá? Isso é só o básico do básico que vocês vão precisar pra começar a respirar depois. Bom. Eu vou ensinar pra vocês um jeito de fazer função que é muito parecido com o C. Tá? E tem razões pra gente fazer isso agora. Só pra gente fazer uma brincadeirazinha, um bate-bola. Tá certo? Mas depois eu vou mostrar pra vocês coisas mais sofisticadas. Certo? Então, aqui no curso tem... Eu falo um pouquinho. Vocês podem ler depois. A diferença entre o que é função e o que é método. Tá? Na verdade, o que o Java fez? Ele importou a ideia de função do C e transformou na ideia de método que a gente vai estudar mais pra frente. Tá? Aí eu ensino uma técnica que é colocar na frente... Você vai criar uma função do mesmo jeito que você criaria em Java. Tá? O tipo de retorno, o nome da função e os parâmetros. Tá certo? A única coisa que você não fazia lá no C e o que você vai fazer aqui e depois você vai entender isso, não, agora... É que você vai acrescentar um static aqui. Certo? Novamente, mais pra frente eu vou explicar por quê. Então aqui eu criei uma função, tá vendo? É uma função que recebe como parâmetro um dia da semana e retorna esse dia da semana no formato textual. Então, o que que você vai fazer aqui? Aqui eu tô mostrando um exemplo. Note, é muito importante vocês entenderem que por enquanto eu dei uma simplificada pra vocês conseguirem rodar isso aqui nesse ambiente do Júpiter. Na prática não é tão fácil assim, tá? Aqui, isso aqui tá uma estrutura completa de como seria em Java mesmo, tá? Agora aqui eu tô usando aquele estilo que você consegue escrever só comandos, né? Então, uma coisa que é importante ver aqui é que eu... O que que eu fiz aqui, ó? Eu chamei a função que eu criei. E como foi que eu chamei a função que eu criei? Bom, eu calculei aleatoriamente um dia da semana. E aí, pra chamar a função, a única diferença do que vocês já conhecem é que além de botar o nome da função, você vai ter que botar o nome da classe ponto o nome da função. Então, por exemplo, aqui, olha. Semana ponto semana texto. Então, por enquanto, eu fiz uma adaptação aqui pra vocês usarem funções do mesmo jeito que vocês estão acostumados a usar em Java ou em C, tá certo? Nesse caso, o método, tal como a função em C, ele tem um return se ele não for void, né? Então, você dá um return, o valor que você quer e ele retorna esse valor pra quem chamou, tá? Do mesmo jeito que vocês fazem em C. O Java, ele tem dois tipos de vetor, tá? Eles têm um vetor, que é o que a gente vai ver agora que ele é inspirado, é inspirado no C, mas tem umas diferenças, certo? Ele é inspirado no C, mas ele tem um tamanho fixo. Ele não cresce dinamicamente. Você tem que dizer no começo qual é o tamanho que você quer pra ele e ele vai ser daquele tamanho ali. E ele tem um outro tipo de vetor que ele vai crescendo, tá? Vocês estão acostumados com esse tipo de coisa em Python. Python, pra esse tipo de coisa, é o supra-sumo, certo? O do Java não é tão elegante, talvez, como o do Python, o crescimento, tudo. Mas funciona também bem, tá certo? Mas como pra um vetor dinâmico, vocês vão precisar aprender um pouco mais de coisa, por enquanto eu vou mostrar esse vetor que eu tô chamando aqui de estático, né? O vetor estático, ele é muito parecido com o do Java, do C. Muito parecido. A única coisa que difere é o seguinte. Bom, a declaração é igual, você vai usar um colchete. Abre e fecha o colchete. Eu não lembro se no C você diz o tamanho aqui. Agora, tem o tamanho aqui dentro? Dentro do colchete você põe o tamanho? Tem, né? Então, no Java não. Você nunca põe o tamanho aqui dentro. Tá? Nunca põe. Você só abre e fecha o colchete. Aí você tem duas opções. Tá? A opção número um é que você pode inicializar o vetor dessa maneira, usando chaves. Você já inicializa. Isso só pode ser feito na hora da declaração. Em outro momento nenhum. Você pode dizer, ah, eu queria fazer isso lá no meio do meu código. Não pode, ele não vai aceitar. Ele só aceita essa forma de usar na declaração. Tá? Se você não quiser fazer assim, então aqui vocês estão vendo que eu já determinei que o vetor tem tamanho 5. E ele não pode crescer mais do que isso. Tá? E ponto final. A outra forma é que você, dentro do seu código, você pode dizer assim. A variável do vetor é igual, nil, o tipo e entre colchetes o tamanho que você quer. Aí ele vai criar um vetor estático daquele tamanho. Tá? Essa forma de fazer permite, inclusive, que você defina uma variável para definir na hora que você quiser o tamanho. Você pode usar uma variável ao invés desse 5 aí. Tá? Então, em alguns aspectos, ele é um pouco parecido com o M-Alock que vocês usaram no C. Só que ele é uma forma um pouco mais simples. Você não tem todas aquelas, né, burocracias do M-Alock. Então, ele permite que você determine lá na hora... Quando você declarou aqui em cima, você não alocou nenhum espaço para ele. Tá certo? Na hora que você fez esse nil aqui embaixo com o tamanho, ele já te deu o tamanho para 5 posições inteiro. Então, vamos ver isso aqui no Eclipse como é que é. Tá certo? Então, aqui tem vetores. Tem um exemplo aqui que ele coloca valores aqui, né, na declaração. Tá vendo? Então, já tem um exemplo usando o vetor aqui inicializado na declaração. Note que na hora de fazer referência ao vetor, a gente usa que nem... Exatamente como no C. Você vai botar o nome do vetor entre colchetes do índice. Começando sempre do zero, como no C também. Tá bom? Aqui é um exemplo de um vetor que eu inicializei depois. Tá vendo? Eu declarei ele e depois eu inicializei com o tamanho 10. Certo? Significa que eu vou colocar no máximo 10 elementos nesse vetor. Então, aqui está um outro exemplo, né, de gerar números e colocar números na ordem inversa. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso aí? Ficou claro? Tá bom. Tem toda uma parte que eu vou mostrar pra vocês. É porque hoje eu só dei foco em no que o Java é parecido com o C. Tá certo? Então, quando eu começar a falar de objeto, classe e tal, vocês vão ver que todo o gerenciamento de memória é automático do Java. E isso é um requisito de segurança. Porque a história de que no C você gerencia a sua memória dá margem a muito problema, não só de erro, mas problema de segurança. Porque de uma certa maneira você está gerenciando o acesso à memória em si, né? O Java não deixa você fazer isso. Tudo é transparente. Ele não deixa você mexer em nada. Tá? Quer dizer, mexer em nada assim. Você aloca o que você quiser. Você tem a mesma dinâmica que o C tem. Mas você não tem o acesso tão direto à memória como você consegue fazer. Isso simplifica muito o processo, torna mais seguro, mais estável em vários aspectos. Tá certo? Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Tá. Então, eu vou pedir pra vocês fazerem um exercíciozinho. Pode ser no papel mesmo. Tá certo? Eu não sei se vocês... A gente pode fazer assim também. Vocês preferem fazer no papel mesmo, aí vocês entregam pro Lucas, ou vocês preferem submeter no Classroom? É um exercício curto. Tá certo? Então, vocês pregaram isso aqui. Vocês preferem o quê? Papel? Então, vocês podem até fazer em mim e vocês entregam pra ele, porque eu tenho que sair pra outra aula. Eu quero que vocês façam um corte pra ler uma sequência de dúvidas e pregui aqueles que são maiores do que a mãe. Tá certo? E já. De preferência, tentem fazer rodar aí no jupiter ou no equipe. Tá certo? Tá certo? Na verdade, em vez de ler a sequência de números, porque vai ser difícil ler pelo teclado que eu não mostrei, gera uma sequência de números aleatórios. Que a gente fez aqui, ó. Vai ter que eu ler uma sequência de números aleatórios, tá vendo? Tirar uma sequência de números aleatórios e mostra aqueles que são maiores do que a mãe. Não precisa escrever se tiver fácil. Oi? Não precisa escrever se tiver fácil, não. Não. Faz desse jeito aqui. Vem se não. Tá certo? Você pode escolher, sei lá, vamos dizer 10. Tchau. Tchau.